Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo na paz de Deus. Gente, vamos para mais um vídeo aqui. Mostrar para vocês aqui a gente está apretando nossas mudas de corvo. Apretei perto de casa, mas os pintos estão comendo. A cerquinha lá não está aguentando os pintos mais. Já fiz a cerquinha lá de um de uma coisa de capim, que é capim de ração. Aquele está lá. A gente cortou e botei, mas já está aposentando os pintos mais e o pintos vai-se embora. Aí está perto de casa demais. Vamos botar para cá, porque aqui eles não... tem uns pintos que anda com a gente para a roça, mas esse não come não. A gente dá para onde está onde a gente está e está no pé, mas vamos botar isso para lá, deixar isso para lá. O vídeo vai ser aqui gente, hoje. Uns pedacinhos aqui. Então vamos jogando para a nossa bananeira aqui, vamos ajeitando esses lerões aqui. Vou fofando eles e vou botar esse mato para baixo aqui e vou fazer só a carreirinha. Aqui lá embaixo a gente fez assim botamos lerão mais lá, fizemos lerão mais lá e plantemos o nosso couve. Um lerão só, duas carreiras de couve. Mas aqui eu vou apresentar só uma gente. A gente também quer agradecer esse pessoal, estou chegando, estou se inscrevendo no nosso canal aí, Neno Vida na Roça, nosso canal novo. Peço a vocês que vão lá, se inscrevam para ajudar a gente a bater essa meta aí no YouTube, está certo? É mil inscritos que tem que ser gente, quatro mil horas. Então, quero enxergar essa meta aí, bater essa meta para a gente irmanitizar nosso canal, tá certo? Bem, vamos para mais um vídeo que eu quero agradecer mais uma vez, que Deus abençoe a todos, que manda uma chuva de bênção na vez de todo esse pessoal que está acompanhando a gente aí, está certo? Vamos começar nosso vídeo aqui, vamos deixar de conversa, né? E vamos mostrar para você como vai ficar aqui. Então, vai ficar assim. Já vou logo também alipando as bananeiras aqui, ó. Vendo aqui, ó. Essa fiação mais nova que eu vou tirando aqui, ó. Olha. E espero também que vocês não deixem de se inscrever, né? Deixar o like, ativar o sininho e compartilhar o nosso trabalho, está certo? Nosso vídeo aí para o pessoal, como já falei, para a gente bater logo essa meta aí de continuar passando o vídeo para vocês aí do nosso canal. Olha gente, como é que eu vou fazer aqui, vou deixar tudo certinho aqui, ó. Esses lerão aqui que eu vou fazer aqui, só é fofando, não vai prejudicar a raiz da bananeira. Que ainda é nova, né? Mais uns dias a gente... Quando não dá para a gente plantar nada mais aqui, a gente não a planta. Pode ser que a planta só um aqui no meio. Tem um lerão aqui, ó. A planta tem aqui coentro no verão, né? No verão é bom. A planta coentro, a planta tem uma carreira de cebolinha. Pode ser também o pimentão, fica bom. E assim a gente vai. Levando a vida. Gente, eu resolvi fazer, mudar aqui, gente, o jeito da gente trabalhar aqui. Porque aqui no inverno é muito, encharca muito e enche d'água. Aí o lerão já está pouco baixo isso aqui, se eu for só fofar isso aqui, ó. Vai ficar baixo aí no inverno e enche tudo d'água aqui. Aí eu mudei aqui, ó. Eu falei que ia plantar uma carreira aqui de couve e outra aqui. Mas eu vou fazer um lerão meio largo aqui, ó. Como eu apertei lá embaixo mesmo, gente. No outro lado, o que eu estou comendo. Vou fazer assim, ó. Tá vendo aqui? Puxar para cá. Vai ficar alto, tá vendo aqui, ó. Aí eu puxo até aqui um pouquinho e aperto as duas carreiras aqui, ó. Subindo aqui, vai ficar show de bola. Ficar melhor, gente. Vai ficar melhor. De que apertar nesse lerão aqui embaixo, que já está muito baixo, como já falei. Aí quando pegar o inverno de novo, vai ficar cheio d'água e vai matar o nosso couve. E assim não. Vai ficar alto e vai ficar bom, viu? Tá certo, meu povo explicado. Vamos voltar lá. Vou começar ali a limpar e enrolar o mato para a gente voltar a fazer um lerão aqui. Aí, meu povo, já subi aqui, já enrolei esse pedacinho aqui já, tudinho aqui. Agora vou descendo um lado, cobrindo aqui. Já foi o lerão. Aí quando eu subir com o outro, aquele pedacinho ali, que é assim que limpar e enrolar. Aí eu desço também já, cobrindo outra parte. Porque quando terminar chegar, tem terminado tudo, né? Aí você vai voltar para entrar no nosso couve. Vai ficar cheio de bola aqui, viu? E aí? E aí? E aí? Já terminando aqui, faço um pedacinho aqui. Depois eu venho dar uma limpada nessas folhas das bananeiras aqui. Mostra aqui as folhas das bananeiras aqui. Aí. Depois eu venho tirar isso aqui. E aqui vou levar, limpando aqui os pés das bananeiras. Quando pegar o verão, gente. Aqui eu venho aqui, dou outra limpada e boto esse basculho para o pé da bananeira aqui, ó. A gente joga um adubo. Aí já vamos jogando esse basculho para o pé da bananeira. Antes de pegar o verão, a gente faz isso. Passar uns dois dias de sol, bom. A gente já limpa e já aproxima do pé da bananeira aqui, ó. Segura mais a molhação. Aí eu faço isso. Todo ano eu faço isso. Vai para lá para cima o mato que está no pé da bananeira. Porque no inverno ainda, pô... Mostra aqui. No inverno ainda não pode limpar. Muito porque elas... O mato tudo certo e cresce de novo. Agora no inverno ainda não tem aqui, ó. Vou terminar de cobrir agora. Ó, isso aqui já limpiamos tudo isso aqui, ó. Já limpei, né? Aí agora eu vou terminar de cobrir aqui o leirãozinho aqui, ó. A gente buscar os... A muda do... Do nosso couve. Vamos montar para cá. A gente tem que ficar melhor. Porque lá os pintos estão acabando. Então... Como é das folhas do couve tudo de novinho... Aí não vão... Desenvolver bem lá por causa dos pintos que estão com medo das folhas. Então... Terminei já de fazer o leirão aqui. Agora vou... Eu não mostrei para você ir buscar o... A nossa muda de couve. Mandei a nossa camarada aqui, a Rosa, que é a minha esposa ir buscar, gente. Porque o vídeo ia ficar muito longo para a gente fazer isso aí, ó. Aqui, ó. Olha, gente. Como está... Todo rateado a folha. Está vendo aqui, ó. Ele não ia deixar de jeito nenhum sair o nosso couve lá. Agora vou botar para cá, para cima. Vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai plantar. Olha o monte, gente. Olha como estão as folhas, ó. Mas aqui... Eles vão deixar as mudinhas aí. Vou fazer assim. Vou semear todinho, gente. Aqui assim, ó. Como eu falei, ia plantar só uma carreira só. Ia plantar duas carreiras nesse cantinho aqui, né? Eu falei só duas carreirinhas e ia deixar. Mas resolvi, como já foi no começo do vídeo, fazer só um lerão só. Porque aqui, então, vai servir depois que a gente ir ao couve. Aplantar o quente, a plantar a cebolinha. O que der para a gente apertar aqui vai dar... Esse cachorro de bola aqui para a gente apertar aqui, ó. Bem, então já está toda enraizada. Quando a Rosa arrancou lá, puxou lá toda enraizada. Isso aqui não vai sofrer muito, gente. Está chovendo, graças a Deus. A gente só fazer aqui assim, ó. Depois a gente vem com o adubo. E adubar ele. Só deixar ele pegar um pouquinho. Pegou um pouquinho aqui, depois a gente vem com o adubo e adubar. A gente mostra para vocês adubando. Bem, terminamos de apertar aqui o nosso couve. Graças a Deus está tudo prontinho aqui. Agora eu mostro a próxima ferramenta que eu fiz aqui. Para a gente tirar as palhas da bananeira aqui, gente. Para ela ficar tudo bonitinha assim, ó. Olha, gente. Aqui nessa ferramenta aqui. Isso aqui era uma foice. Era uma foice. E essa cava aqui, ó. A mole é bem amolada. Ela aqui corta os quatro lados. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Ela corta. E ficou show de bola aqui, gente. Essa invenção aqui, ó. Como é a amoladinha. Para a gente tirar as folhas da nossa bananeira aqui, ó. Como fica aí, gente. Amolada não. Isso é amolada. Vou mostrar para vocês que não estão falando aqui. Então, vou tirar para levar para casa para madurecer, em casa. Está liso aí. Cuidado aí. Essa aqui, ó. Para isso que a gente... Mostrar agora. Essa ferramentazinha aqui, gente. Eu inventei ela aqui, ó. Para limpar. Para mostrar para vocês aqui. Como é que a gente limpa as nossas bananeiras aqui, ó. Olha uma caixa de bananeira aqui. Que é bonita, gente. Aqui, ó. Olha. Vendo aqui como é que faz, ó. Olha. Fica aqui, ó. Olha. Até para isso é bom tirar os corações das bananeiras. Temos aquelas altas também. É bom para a gente fazer... Isso aí. Ó. Isso aí, ó. Bom demais. Isso aqui é bom para a gente fazer tudo. É um par. Cortar as nossas bananeiras. Tudo aí. Constituou aí, ó. Top demais, né? Parece que a gente... Usar um pouquinho da nossa meta aí que a gente enxerga lá, gente. A gente faz tudo que a gente tem na roça. A gente pode fazer um pouquinho. Um pouquinho. Bem, gente. Agradeço a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal aí. No meu canal. Nem no Vida na Roça. Muito obrigado de coração. Que Deus abençoe a todos. Tá certo? Tchau. Fica com Deus, né, povo? Tchau. Tchau. Tchau.